Chegou a hora da gente falar de assuntos trabalhistas, domésticos, previdenciários. É que terça-feira é dia de Paulo Souto, que está aqui com a gente. Bom dia, Paulo. Bom dia, Delbrande. Bom dia, Larissa. Bom dia. Vamos então à primeira pergunta do nosso telespectador. Maria Silva disse que a professora municipal foi readaptada para exercer outro cargo por motivo de saúde. Gostaria de saber se ela tem os mesmos direitos dos professores que estão em sala de aula. Maria, você só terá os mesmos direitos se essa sua reabitação é decorrente de um acidente de trabalho. Ou seja, se o empregador não tomou as cautelas devidas para evitar um acidente, ela vai ter os mesmos direitos assegurados de que um professor que esteja em sala de aula exatamente. Vamos à dúvida de Nilma. Ela diz assim, uma funcionária pública estadual com 49 anos de idade e 28 anos de contribuição que está afastada há 6 anos por motivo de saúde, caso venha a se aposentar, terá direito aos proventos integrais ou proporcionais? Toda aposentadoria, Nilma, por invalidez, ela é proporcional ao tempo de contribuição, exceto se for por acidente de trabalho, aquela enfermidade que deixou ela encostada, acidente de trabalho, doença profissional ou uma doença grave. Mas caso contrário, será proporcional ao tempo de contribuição. Tem mais um questionamento aqui de Janaína Araújo Coutinho. Ela está dizendo o seguinte, tem um irmão que está com sérios problemas de saúde e desde o ano passado recebe auxílio-doença pelo INSS. Ela quer saber, Paulo, como é que devemos proceder para ele se aposentar por invalidez, já que ele está totalmente incapaz para exercer qualquer tipo de atividade. Janaína, na próxima perícia médica que o irmão dela for submeter, leve todos os exames para o perito médico e mostre, tente comprovar junto ao perito que ele está totalmente incapaz. Vai ser a perícia médica do INSS que vai definir se ele está totalmente incapaz ou não. Aí não tem problema algum. Edna de Queiroz Souza, ela pergunta o seguinte, passaria a contribuir para o INSS como microempreendedor individual. Gostaria de saber se o tempo de contribuição que já fiz anteriormente para o INSS na alíquota de 11% pode ser aproveitado. Pode, pode. Inclusive, tanto o MEI como quem contribui na alíquota de 11%, qualquer benefício previdenciário será com base no salário mínimo. Ela vai aproveitar todo esse tempo na alíquota de 11%. Lia Fontenelli, pai dela, está em tratamento de saúde desde novembro de 2013, tem 57 anos de idade, 15 de contribuição junto ao INSS. Ele pode conseguir antecipar essa aposentadoria por idade, uma vez que ele não está recebendo auxílio-doença porque deixou de contribuir para o INSS há bastante tempo? Você veja, né? Quem deixa de contribuir para o INSS, o prejuízo que tem. Se ele estivesse contribuindo, ele estava recebendo esse auxílio-doença. E não existe antecipação de aposentadoria por idade. Ele só vai se aposentar por idade quando completar 65 anos, porque ele tem o tempo de contribuição, a carência, mas não tem idade. Se ele estivesse contribuindo, ele estaria sendo beneficiado pelo auxílio-doença. Paulo, José, ele pergunta. Uma funcionária pública estadual que está afastada do trabalho, recebendo auxílio-doença pelo INSS, pode ser exonerada do cargo? Não deve. Por quê? Porque o contrato está suspenso. Ela não deve ser exonerada. Agora, se for, não vai causar nenhum prejuízo dela receber o benefício pelo INSS. Agora, ela não deve ser exonerada. Paulo, agora a gente vai falar sobre uma novidade que interessa muita gente. Lá em Campina Grande, a gente vai trazer agora uma história sobre aposentadoria especial por idade de contribuição para pessoas com deficiência. Valéria Assunção é quem traz esses detalhes. Valéria. Olha só, existe uma lei que determina os critérios para esse tipo de benefício. Qual a idade de aposentadoria para homens e mulheres e o tempo de contribuição é o que você vai conferir agora na reportagem de Carla Mourinho. A lei complementar que regulamenta a concessão de aposentadoria da pessoa com deficiência assegurada pelo INSS foi aprovada em maio de 2013. Para dar entrada no benefício, a primeira etapa é o agendamento pelo site da Previdência Social ou através do telefone 135. Ele vai ser submetido à perícia médica e à avaliação social para, enfim, se concluir se ele faz uso ou não ao benefício. A lei complementar nº 142 passou a vigorar em novembro do ano passado. Ela garante ao segurado do INSS portador de deficiência o direito à aposentadoria aos 60 anos se for homem e aos 55 se for mulher ou ainda aposentadoria por tempo de contribuição após o cumprimento da carência mínima de 15 anos e de acordo com o grau de deficiência avaliado pelo INSS. Para avaliar o grau de deficiência, o segurado tem que responder a um questionário, além de passar por avaliação social e perícia médica. Os documentos pessoais, certo? E os documentos que indicam que ele tem um vínculo com a Previdência. Qual o vínculo que ele tem com a Previdência? Se ele é empregado, se ele é um contribuinte facultativo ou contribuinte individual. E aí, Paulo, mudanças significativas, né? Grande, Delvando. Por quê? Porque com essa nova lei, a lei de dezembro de 2012, terminou de ser regulamentada agora em fevereiro e o atendimento aos deficientes físicos começou já agora em fevereiro. Por quê? Porque os médicos peritos foram treinados para atender esse pessoal. O que é que alterou? Alterou a idade, ou seja, ela foi reduzida em 5 anos para o homem, que era exatamente 65, passa a ser 60. E para as mulheres, que era de 60, passou a ser 55. E a grande mudança foi no tempo de contribuição, ou seja, pode ser reduzido de 2, 6 e 10 anos. Vai depender da deficiência. Se ela for leve, reduz o tempo em 2 anos. Se ela for moderada, em 6 anos. E se ela for grave, em 10 anos. Foi uma grande vitória para os portadores de deficiência. Devemos lembrar que é totalmente diferente do LOAS. O LOAS não é aposentadoria, é um benefício assistencial. Já essa nova aposentadoria, ela terminou de ser regulamentada agora em fevereiro de 2014. É uma grande novidade, poucas pessoas têm conhecimento. Que bom. Olha que coisa boa. Vamos continuar com as nossas perguntas aqui. Auremaile diz, Recentemente, o meu tio deu entrada em sua aposentadoria por idade. Quando foi ao INSS, descobriu que tinha direito a essa aposentadoria há bastante tempo. Ele gostaria de saber se ele tem direito de receber a diferença dos anos anteriores. Não, Maurício. O INSS não pode ser punido pela inércia do segurado. Primeiro, ele completa a idade, mas não tem interesse em requerer a aposentadoria. Os atrasados são pagos a contar da DER. O que é DER? É a data que ele requeriu administrativamente a aposentadoria dele. Telespectadora Paula está perguntando, Paula, quem trabalha como prestador de serviços para um órgão do governo do Estado, da Paraíba, em caso de demissão. E aí, recebe o seguro-desemprego? Olha, se ele tem a carteira assinada, se ele recolhe o FGTS, recolhe o INSS, se foi demitido sem justa causa, ele vai ter direito, vai depender dessas condições. Ele vai ter direito ao seguro-desemprego. Agora, tem que ter a carteira assinada, tem que recolher o INSS e tem que recolher o FGTS. Vamos à última pergunta de hoje. Maria Aparecida, ela pergunta o seguinte. Quem foi contratada para substituir o empregado que está em gozo de licença maternidade, quando for demitida pelo término dessa licença? Terá direito de receber férias e décimo terceiro salário? Não só férias e décimo terceiro. Inclusive, tem que cumprir o aviso prévio trabalhado. Por quê? Se a licença é de 120 dias, se ela trabalhou 90 dias, terminou o contrato de experiência. Ela tem que trabalhar mais 30 dias, exatamente, cumprindo o aviso prévio. Vai ter direito a férias, décimo terceiro e o aviso prévio trabalhado, férias e décimo terceiro na proporção de 4, 12 avos. Muito obrigada pelas informações, como sempre, objetivas, né? Aqui no Bom Dia Paraíba. Obrigado pelos esclarecimentos, Paulo. Eu que agradeço a vocês. E você também pode enviar a sua dúvida para cá, que a gente faz a pergunta a Paulo Souto, para ele esclarecer tudo para você. Na próxima terça-feira, é só enviar a pergunta para a gente. Os e-mails são euquerosaber, arroba cabobranco.tv.br, ou euquerosaber, arroba paraíba.tv.br. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Paulo. Obrigado pela participação. Boa semana para vocês. Boa semana para vocês.